Durante todo o evento, alunos das ciências médicas e de outras instituições apresentaram suas pesquisas para os participantes do fórum. Ao mesmo tempo em que o cuidado era discutido com os palestrantes convidados, os alunos apresentavam seus trabalhos de pesquisa. Esse ano foram 177 selecionados, sendo 26 temas livres e 151 pôsteres dos quase 300 inscritos. É uma construção do conhecimento, você vai melhorar a sua forma de falar, você vai saber produzir um banner e no futuro, quando você se tornar um profissional, você vai estar apto a apresentar um trabalho, porque você treinou enquanto você era estudante. Alunos de outras instituições também participaram. É uma bela oportunidade dos alunos poderem expor alguns conhecimentos através de trabalhos bibliográficos. E assim, é uma oportunidade muito boa que a ciências médicas está oferecendo para os alunos, como também para os professores, nossos orientadores. As pesquisas surpreenderam a quem passou pelo fórum. Trabalhos de excelente qualidade, tanto gráfico quanto científico. E eu acho que os alunos estão cada dia mais, como é o sétimo, então os alunos já têm aquela segurança. E a cada ano o fórum está realmente crescendo nesse sentido. Legenda Adriana Zanotto